Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Samuco FZ A gente tá chegando agora em Angical, passando por Montevidéu primeiro né Montevidéu Angical, a galera aí que é de Angical que sempre pede um vídeo pra mim gravar Tô falando tudo ao contrário né, que eu tô meio cansado A gente já vem de São Gonçalo, nesse percurso Tem um vídeo no canal anterior, passando por São Gonçalo também E a gente tá chegando agora em Angical, se você é de Angical, conhece alguém de Angical Ou você curte, ou você curte esse tipo de conteúdo de bike, vlogs Não esqueça de compartilhar esse vídeo pelo menos pra 5 pessoas no grupo do WhatsApp Deixar seu like no vídeo também, se inscrever e ativar as notificações Sempre que você se inscrever e ativar as notificações Você sempre receberá vídeos novos aqui do canal, beleza? Tô falando com uma voz meio ofegante Porque a gente vem lá de São Pedro São Gonçalo e agora chegando em Angical, sem parar Naquele pique, devagarzinho, nas manhas, mas sem descer da bicicleta E é isso aí, se embora A câmera tá aqui no meu peitoral, por isso que Por isso que às vezes fica achando da questão do vento, né? Bora lá, a gente vai indo aqui devagarzinho Vou deixar o vídeo direto aí Se você quer conferir lá o centro de Angical Você pode tá avançando o vídeo Porque nesse mesmo vídeo a gente vai até o centro de Angical Passa por lá e volta E tudo mais Aí é muito importante também a galera Conferir o Instagram Que eu deixo na descrição do vídeo Instagram é Arroba Samuca .jw Eu sempre tô postando coisas novas lá no Instagram Antes de postar aqui no canal, beleza? A gente tá chegando na guarinha de calcite, rapaziada E tá ficando noite, hein? A noite tá chegando A gente vai voltar pra São Pedro de noite também E eu vou gravar um vídeo chegando em São Pedro também à noite Depois eu vou postar no canal aí, beleza? Bora Bora ver se a gente chega lá no centro de Angical Antes de ficar escuro, muito escuro, né? Aproveitar que aqui é uma descida E pegar o embalozinho mais rápido Lembrando, se você quiser ver o vídeo lá no centro de Angical Pode avançar o vídeo, né? Porque esse vídeo aqui vai ficar inteiro aí Disponível até chegar lá no centro de Angical Então às vezes pode demorar um pouquinho Às vezes pode não demorar O negócio é a pedalada até chegar lá, né? E eu não posso forçar muito também Que a gente tem que voltar pra São Pedro ainda, né? Pra gente não voltar muito cansado Vou aproveitar também os embalos aqui da descida Pra descer de bolso sem pedalar Em pé Descansando nas manhas aí Até lá embaixo Bora? O negócio é não parar, né rapaziada? Não pode parar, não Opa Agora sim, hein? Bora, menino Tamo chegando na escala Tamo chegando Tamo desculpando aí Se vai achando muito áudio Por causa do vento, né? Que eu tô de bike Já sabe Já sabe como que é, né? Daquele jeito Aí tem uma plaquinha aqui, ó Aí já tem uma plaquinha A gente caiu dois quilômetros Mas eu acho que não é isso É, isso aí Já descalou dois quilômetros Regeneração, 18 Amarante, 34 Próxima vez aí A gente vai até Regeneração É, isso aí Isso, bora Outro dia Outro dia A gente vai até a regeneração Mas hoje É só até aqui Antes de cá Só pra aquecer Porque durante a semana A gente vai pro trampo aí De bike É, rapaziada Pra quem não acompanha Os vídeos anteriores do canal Dá uma conferida aí Nos vídeos anteriores Que eu falo mais aqui Sobre a compra da bike Quanto que eu gastei Pra que que eu tô usando a bike Então É muito importante Dar uma conferida Mais a fundo Beleza? Ainda nem liguei Os leds da bike Tá com a hora de ligar Se crescer mais um pouquinho A gente já vem com o led aceso A gente vai passar direto Pra entrar na outra Entrada de De antical Beleza? Pra quem é novo no canal Nosso canal tem vários vídeos Vídeos lá Vídeos lá em Brasília Também tem vídeo Tem vídeo de aventura E nós Nós não podemos parar não É sempre produzindo conteúdo Aqui na humildade Tentando melhorar aos poucos, né? Essa aqui é a primeira entrada De antical Aí a gente vai pegar a outra Sai lá na praça Tá quase, rapaz Tá quase A gente vai passar Indo pelo um posto ali A gente vai passar pelo um posto Que tem um posto aqui de casa Lindo aqui na frente Pessoal ali de bike, ó Quase chegando lá A gente tá indo aqui nas manhas A gente chega lá Bora Uh! E eu tentando pedalar mais rápido Uh! Uh! Isso aí, rapaziada Tá chegando agora Tá perto Tá perto, tá perto E vai que demora, hein? Posto de moto É isso aí A gente vai devagarzinho nas manhas De boa Vocês vêem como que é o negócio Lembrando que se você quiser Ver lá o vídeo do centro De antical Você pode pular o vídeo Que Mais à frente Deve estar disponível já o vídeo, né? O percurso completo aqui Olha a plaquinha aí Onde fica a do Piauí Bora Esses caras pararam A D20 Vem aqui, vem de um lado, ó Passar logo aqui Por causa do direito do doutorado, né? Basado do vídeo E é isso aí Estamos chegando quase na praça Pode-se dizer Que a gente vai estar quase no centro Quase lá Bora Tá indo Dá pra perceber Que o sol já tá bem Bem mais fraco, né? O sol já tá descendo total Tá bom Vem mais fraco, né? 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 É isso aí Chegamos no centro Fiquei diante de carro Fui engolindo mosquito aqui agora É rapaziada, chegamos no centro Espero que o ângulo de visão da cama esteja boa Se é tão ruim Devido a claridade, não sei A gente vai estar passando ali pela frente Terminal rodoviário Aqui diante de carro E em seguida a gente já pega a estrada direto Para São Pedro No domingão São Gonçalo City Está fechado aqui Rapaziada São Gonçalo Antes de carro Quer dizer Antes de carro Esse rapaziada A gente caiu, né A gente caiu o City Simbora, estamos juntos Simbora Partiu São Pedro agora Rapaziada Agora a gente vai gravando Até ali mais à frente Pouco E a gente está indo agora O destino A São Pedro City Se você é daqui diante de carro Não se esqueça de compartilhar Esse vídeo pelo menos aí Para cinco pessoas No grupo do WhatsApp Compartilha aí esse vídeo Para cinco pessoas que ainda não conhecem O nosso canal Vai estar conhecendo, né E aí Dá para a mola Opa E é isso aí A gente está indo agora Para São Pedro A gente vai chegar lá à noite Certeza, né Como é que está o sol agora Não tem sol não Vou ligar logo Liguei logo os piscos Da bike Agora o negócio Agora vai ficar Agora vai ficar escuro, viu Agora sim a gente vai começar A ir no escuro, rapaziada É isso aí Tamo junto Não se esqueça de deixar seu like No vídeo Deixe seu like E seu comentário também Likes e comentários São sempre bem-vindos Muito obrigado a todos vocês Que acompanharam o vídeo até agora Vou dar uma pausa aqui no No vídeo para Para não acabar a bateria, né Da câmera E dá para a gente estar gravando também Chegando lá em São Pedro City Nascal Galera que é daqui de Nascal Sempre pede para mim estar gravando um vídeo aqui Em Nascal Tá aí o vídeo Mas Tamo junto, rapaziada É nóis Valeu Pedalação agora Pedalada rumo São Pedro City É isso aí Simbora Tá aí Tchau Tchau Tchau